Essa comissão especial tem a grande responsabilidade de fazer uma ampla discussão, um amplo debate com a sociedade civil organizada, com as entidades de classe, com a representação da educação em nosso país, para que a gente possa propor soluções para o financiamento da nossa educação. É indiscutível, existe um consenso da necessidade de maior investimento para melhorar a educação, a qualidade da educação em nosso país. Nós temos aí já proposta aprovada pelo Congresso Nacional dos 75% dos royalties do petróleo para a educação. Nós temos outras possibilidades, existem estudos acadêmicos, existem outras proposições que serão intensamente debatidas com os membros dessa comissão, para que a gente possa, com objetividade e transparência, apresentar propostas definitivas, para que a gente possa fazer um investimento maior na qualidade do ensino em nosso país. Nós vamos fazer seis audiências nos 90 dias, mas essas seis audiências não é para cada um falar o que quiser, não. Vamos fazer três perguntas para todos em todas as audiências. Quanto custa o Brasil ficar campeão na educação no mundo? Segundo, de onde viria o dinheiro para isso? Terceiro, como gastar? Porque se nós não fizermos isso, cada um aqui vem falar qualquer coisa. Além disso, a crise é tão grande que vamos ficar só falando da emergência, do imediato, e não do que a gente quer, que é o Brasil fazer uma revolução na educação. Tchau.